7 tipos de comportamentos infantis que não devemos ignorar Aqueles de nós que temos filhos sabemos do tempo e esforço necessários para que as crianças aprendam bons modos, sejam bem educadas e adaptadas à vida. Aqui vão os tipos mais comuns de problemas comportamentais em crianças. Não ignore nem mesmo um deles, senão eles vão causar sérias consequências para suas crianças e para sua relação com elas. 7. Ignorar as más ações dos outros Se o seu filho não fala sobre situações ruins que estão acontecendo a outras crianças, você precisa explicar para ele a diferença entre ser um fofoqueiro e ser vigilante. Além disso, você deve escutar a sua criança e não julgá-la. Você precisa ajudá-la a entender a situação para que vocês possam encontrar a melhor solução juntos. 6. Rivalidade entre irmãos Primeiramente, você deve achar a raiz do problema e proibir os seus filhos de brigarem entre si. Ajude os seus filhos a se sentirem como um time e ensine-os a resolver conflitos de maneira justa. Você não deve repreendê-los, mas sim explicar a eles a importância de respeitar os sentimentos do próximo. Tente passar tempo com cada um dos seus pequenos regularmente para que todos fiquem igualmente contentes. 5. Roubar Se a sua criança roubou algo pela primeira vez, mantenha a calma. Manter a atitude correta é importante. Você deve tentar descobrir o porquê de seu filho ter feito isso e explicá-lo que há algo extremamente errado. Então, peça para que ele retorne o objeto ou o pague pelo mesmo e se desculpe para o dono. Se ele continuar a furtar, procure ajuda psicológica, senão esse comportamento pode se tornar um hábito persistente. 4. Falta de respeito Nunca grite com seus filhos por causa disso. Primeiramente, descubra o que está causando a atitude desrespeitosa. Ensine a sua criança a maneira correta de expressar as suas emoções e desejos. Ela deve aprender a se manter calma e escutar. Se a sua criança continuar a apresentar mau comportamento, tire temporariamente dela algum privilégio que ela goste. 3. Desonestidade A principal coisa é não ceder à irritação. Explique ao seu filho com uma voz calma a importância de honestidade e confiança em um relacionamento. Escolha com calma a punição apropriada para ter certeza de que seu filho compreenderá que mentir é inaceitável. Se desonestidade se transformar numa norma, isso pode ser um sinal de problemas maiores. Neste caso, procure um especialista. 2. Choromingar Os seus filhos alguma vez tentaram chamar a sua atenção de uma maneira irritante? Mantenha a sua expressão fria. Lembre a sua criança que ela deve falar com um tom de voz normal. Se este comportamento se transformar em algo recorrente, tente descobrir o que está errado nos relacionamentos da sua família. Discuta a situação com seu filho para evitar que ele haja assim no futuro. 1. Grosserias Não coloque muita pressão nas suas crianças enquanto as ensina bons modos. Ao invés disso, concentre-se em lembrá-los de prestarem atenção nos outros. É também de extrema importância que os membros adultos da sua família se comportem bem, pois as crianças repetem o que vem. Agora você sabe lidar com a sua criança teimosa? O que você achou dessas dicas? Nos diga nos comentários abaixo! Essa é sua primeira visita ao nosso canal, então se inscreva e siga no Lado Incrível da Vida!